A Cacau Show tem uma novidade incrível para a sua Páscoa. O Ovo de Páscoa Ursinhos Carinhosos Zangadinho Azul, um produto exclusivo e delicioso que vai encantar toda a família. Esse ovo de Páscoa é feito com o delicioso chocolate da Cacau Show e acompanha um lindo brinquedo dos Ursinhos Carinhosos Zangadinho Azul. É diversão e sabor em um só produto. Não perca mais tempo e garanta agora mesmo o seu Ovo de Páscoa Ursinhos Carinhosos Zangadinho Azul. Clique no link na descrição e faça já o seu pedido. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link na descrição e adquira agora mesmo o Ovo de Páscoa Ursinhos Carinhosos Zangadinho Azul da Cacau Show. Surpreenda quem você ama com essa deliciosa e divertida opção de presente de Páscoa. Clique no link na descrição e faça já o seu pedido.